Fala pessoal, tudo bom com vocês? Estamos hoje aqui na loja Esquina 7, eu trouxe essa mega ferramenta aqui da Stanley pra tá falando um pouquinho sobre ela aí pra vocês, tá? Mas antes de eu continuar o vídeo, já peço que vai deixando aquele like, se não é inscrito no canal, já se inscreva e já ativa o sininho aí também pra tá recebendo as notificações de novos vídeos, beleza? Então bora lá! É uma ferramenta multi-oscilante da Stanley V20, tá? Modelo SCT500D1K Tá? Eu vou tá removendo ela aqui da maleta dela e tá mostrando aí melhor pra vocês, tá? Ela também acompanha alguns acessórios e eu vou tá mostrando aí no decorrer do vídeo, beleza? Então tá aqui, já com ela fora da maleta, vamos dar uma olhada no geral nela, né? Ela tem um design muito interessante, bem perfeito, uns acabamentos perfeitos, certo pessoal? Já podemos ver aqui que o pegador dela aqui é todo emborrachado, tá? É bem confortável de tá segurando, então não vai criar calo, não vai machucar a mão na hora de tá utilizando ela E é muito interessante isso aqui, tá? Tô emborrachado, ela é uma máquina de 360 graus Já aqui na parte de cima podemos ver o liga e desliga dela, né? O interruptorzinho de liga e desliga, certo? É o modelo V20 da Fatmax Logo aqui abaixo podemos ver o seu seletor de velocidade, certo? Então ela tem aqui seis posições de velocidade pra você tá aí adquirindo conforme, utilizando, né? Conforme a sua necessidade, beleza? Logo aqui na frente possui um LED, tá? Pra vocês poder tá tendo uma visão melhor na área que você estiver utilizando a máquina, certo? E o interessante aqui também é o encaixe dela, tá pessoal? É bem fácil o encaixe, tá? Você tem essa alavanca aqui que você aperta e coloca a lâmina que você quer aqui, certo? Tá bem interessante mesmo É uma máquina aqui que pega de 8.000 a 18.000 OPM, oscilação por minuto, tá pessoal? Eu vou pegar aqui os acessórios dela e tá mostrando aí pra vocês Começamos aqui com o não menos importante, o manual de instrução Pra você que tá adquirindo essa ferramenta aí e não conhece muito sobre ela É muito bom dar uma olhadinha antes no manual, tá pessoal? Tem bastante informações aqui bem interessantes, bem relevantes aí Que vocês podem ficar sabendo, beleza? E também possui aqui o seu termo de garantia, tá? É bom sempre deixar preenchido isso aqui pra fazer a emissão de notas fiscais, né? E pra você ter ali certinho o seu termo de garantia É uma máquina que tem 24 meses de garantia Então pode ficar despreocupado já É uma vantagem, né? Por ter todo esse tempo de garantia, certo? Possui aqui também a sua bateria modelo SB202, tá? Aqui atrás, olha, tem um LED indicativo de carga de bateria Então é bem interessante, mais uma vantagem aí, tá? Você fica de olho como que tá a sua carga aí, certo? É uma bateria V20 de lítio de 2 amperes, certo, pessoal? É aquelas baterias modelos intercambiáveis com outras ferramentas da Stanley que existem aí no mercado, tá? Possui aqui também o seu carregador SC125, tá? Ele é um modelo bivolts, então é muito interessante também Mais uma vantagem, você não precisa ficar se preocupando em Ah, essa tomada aqui é 127 ou é 220 Ele automaticamente já reconhece ali a tensão na hora que você liga na tomada, beleza? Temos aqui o seu cabeçote de lixadeira Lixadeira triângulo, tá, pessoal? Olha ali, pode ver que tem uns frios aqui pra fazer um encaixe na máquina, certo? Acompanha 3 grãos de lixa, tá? 80, 100 e 220, tá? Já acompanha já ao adquirir, certo? Temos aqui essa lâmina diamantada, tá, pessoal? Vou dar uma observada melhor aí Diamantada pra remoção de repoucos e cimento, tá? Temos aqui também essa serra, tá? Ideal para cortes em madeira, metais, plástico, ferros finos e materiais não ferrosos também Beleza? Acompanha aqui também essas duas espécies de lâmina, tá? Para madeiras e metais, certo? Se vocês observarem ali, ela tem uma diferença nos dentes dela ali, certo? Esse é mais fino pra metal, né? E esse daqui pra madeira Temos aqui também duas opções de lâmina, tá? Temos aqui uma rígida e outra flexível A flexível é pra você fazer remoções de silicone e outros materiais de calafetagem, certo? A rígida é pra você fazer remoção de materiais como pisos, carpetes, rejunte, tintas, verniz Essas coisas assim, certo, pessoal? Além desses acessórios que ela acompanha Ela vem esse kitzinho aqui É uma chave allen, um parafuso e duas flanges Se vocês observarem aí, muita gente não fala pra que serve isso aqui, tá? Esse kitzinho aqui Mas, como eu disse no início É sempre bom você estar dando uma olhada no manual de instrução Porque se vocês abrirem ele aqui, ele vai explicar só com uma imagem pra que serve, tá? Tá vendo aqui? Essa daqui é uma lâmina, tá? Sem os furos igual essas daqui Sem ali as fresinhas pra você fazer o encaixe, tá? Mas você consegue adaptar nela por causa das flanges que tem nela ali, tá? Dessas duas flanges que tem aqui Tá, pessoal? Você coloca uma na máquina Coloca a sua lâmina, né? Como indica aqui no manual de instrução E vem com a outra flange e parafuso pra fazer o aperto Certo? Então é bem interessante, é bem completo mesmo essa máquina, tá, pessoal? Eu vou estar ligando ela aqui Vou colocar a bateria nela e estar ligando ela aqui Pra vocês verem mais ou menos a potência dela de oscilação Então bora lá Pegar a máquina aqui Vou colocar a bateria É bem fácil o encaixe, tá, pessoal? Encaixou Vou pegar aqui uma lâmina Vou pegar aqui essa lâmina aqui, ó Tá? Apertou Tem aquele frisinho dela ali Você vem com a lâmina, tá? E faz o encaixe Certo? Montadinho aqui Eu vou estar ligando ela pra vocês verem Bem firme, fica bem firme Tá? Vamos colocar aqui Na posição 1 Tá? E vamos ligar Ó, pode ver que ela já tá Normalmente Vou aumentar aqui a velocidade dela Pra vocês verem Pode ver, ó Vocês estão conseguindo ler ali certinho, né? O que tá escrito na lâmina Na hora que ela começar a trepidar Ela vai ficar meio embaçado Vou colocar aqui na 6 Posição 6 E automaticamente ele já acende o LED ali também Certo? Então é isso, pessoal Espero que tenham gostado desse vídeo Se você gostou aí Já deixa aquele like Se não é inscrito no canal Já se inscreva, tá? E ative o sininho Pra receber a notificação de novos vídeos Se ficou alguma dúvida Peço que deixe seu comentário logo abaixo Eu vou estar deixando O link da loja Skinner 7 Pra você estar acessando E vendo melhor sobre essa ferramenta Tá? Vai estar com um precinho bem interessante lá Beleza? E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo